Lá vem o Luan, por cobertura! Gol! Puxou pra perna direita, cabe o tiro, vem a batida! Gol! Vem o Luan, pé direito, uma bola, batida! Gol! Bola pra ele, levou pra dentro, dá pra meter o pé esquerdo na bola, Luan, bateu pro gol! Derrota para o Atlético Nacional de Medellín na Copa da Flórida, olha a chance do gol do Luan! Foi travado pelo Gabriel, lá em cima o Jackson, o Luan, bateu pro gol! Recebe o Gabriel Pereira, pé esquerdo, espalma o goleiro! Bora, voltou no Camacho, cruzamento, o Luan! Lateral vem por dentro ali, o Ramiro, o Ramiro põe pro Luan! Movimentação do Corinthians no ataque, Fagner levantou, ela vai sobrando, o Ramiro bateu! Cruzamento, chegou, deixa a Tinha, aceitou o Luan, bateu pro gol, laço! Mas aí a bola do Luan triscou atrás, bola na área, Luan bateu pro gol!